Aladim, será que o Aladim é bom? Será que vale a pena assistir ele? Bom, pela Thumbnail você já deve ter mais ou menos uma noção. Então fica aqui com a gente no vídeo de hoje para você saber se vai valer a pena pagar esse valor que você acabou de ver aí. Gente, a cada shopping que eu vou está querendo me contratar, gente, que isso? A cada shopping que eu vou está querendo me contratar como modelo, que isso? O mais engraçado é que o nego me olha no shopping segurando o celular assim, não deve entender nada, né? Mas faz parte do show. O Pedro aqui, não sei se vocês já acabaram de ver, mas o Pedro acabou de ser assediado por uma agência aqui para querer participar da agência, aqueles mega alcatruas que tem, né? E está aqui mega empolgado aqui. Gente, é todo mundo que quer me contratar como modelo. Bom, se vocês quiserem contratar também o Pedro, eu vou deixar o contato dele aqui embaixo, tá? Brincadeira. Como sempre, né? Tem que ter aquele lanchinho esperto antes do cinema. Estamos aqui agora esperando aqui o local aonde a gente vai pedir. O Pedro achou um lugar para a gente sentar aqui. E depois aquela velha e básica lei que sempre tem da pipoca, né? De lei. Acabamos aqui agora de comer. Aquele de frango empanado estilo KFC, mas não é o KFC. É Hot Tender. O nome? Hot Tender. Ué, é muito bom o balde deles, gente. A gente comprou um balde lá que dá para... Dizem que é o balde família, né? Deu tempo a gente estar com mentindo. Gente, eu perdi. Coitado, ele estava com fome mesmo. Aí. E tinha tanta coisa no balde, tanta coisa no balde que a gente não conseguiu comer. O Equadoro, trailer de filme. Deu! E aí, lembro mais, minha mãe quer falar uma coisa com vocês. Não vou falar nada. 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 Tem certeza? O Pedro adora a parte de deles, né? E o vídeo, o Dudu não manda mais no vídeo. Exatamente. A gente está com seu ADL aqui. Tchau! Não sabe nem gravar. Eu sei gravar, eu sei gravar. Vem com o Pedro. Vem com o Pedro. Vem com o Pedro. Ai, meu Deus do céu. É um cara chato. Vocês acabaram de ver como é que o Pedro segura a câmera, né? Que no caso é o celular. Para fazer a gravação. O cara não para de dar lições de moral como gravar, cara. Valeu, já estamos chegando aqui já. Daqui a pouco vai ter algumas cenas, talvez, né? Se a gente conseguir. Do Aladim. O que você disse? Confia em mim. Valeu, galera. Acabamos de sair aqui agora do cinema. Acabamos de assistir Aladim. E, conforme eu falei no início do vídeo, Aladim vale a pena assistir. Apesar de ser um pouco longo aí, de um pouco mais de duas horas de filme, valeu muito a pena assistir o filme, porque, bom, primeiro quem gosta muito de música, né? 50% do filme é musical, né? Nunca vi bagulho de musical assim. No filme tem quatro maiores músicas. É muito feliz. Querida, muita felicidade. Voltando agora ao vídeo. Voltando agora ao vídeo. Bom, eu vou deixar também um pouquinho aqui do filme. Uma cena lá bem excepcional, que a Vanessa gostou muito dessa cena. Então, vou deixar um pedaço aqui agora Dessa cena que acontece no filme Aladim. Ai, foi muito bom. Gostei muito do filme. Gostei mais que é a velha fera. Cada um foi muito, né? Agora, Rei Leão. Todos tem que ver legendado. Fazer aviouço. E se botaram a legenda de um cara que... Parecia até o Pedro falando, maluco. Tão engraçado que eu quase que eu caí. E não se esqueça. Não deixe de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho porque sempre vai ter vídeos novos todas as quartas-feiras. E por hoje é só, galera. Vou me despedindo. E até o próximo vídeo. Valeu!